Na hora das compras, Dona Maria escolhe com cuidado os produtos que leva para casa Além de observar a qualidade, ela fica atenta aos preços Uma forma de valorizar cada uma dessas moedinhas Muito caro, o preço extrapolou mesmo Você sai com o dinheiro para fazer compra, você tem que saber o que você vai levar Porque o dinheiro não dá mais para levar o que você precisa Uma pesquisa realizada pelo Procon Fortaleza mostra que quem mantém o hábito de pesquisar Pode sim gastar menos Em abril, por exemplo, o valor da cesta básica apresentou variação de 20,93% em 10 supermercados da cidade A pesquisa tem demonstrado que o consumidor não pode se limitar a um único estabelecimento Para que ele possa alcançar o maior nível de desconto Uma cesta básica com preço mais barato, ele tem que pesquisar Ao analisar 31 produtos, o levantamento do Procon apontou a batata inglesa como a grande vilã O preço dela em diferentes estabelecimentos chegou a variar 115% O valor da margarina também causou surpresa ao mostrar uma distorção de 61% A crise é generalizada, do feijão, do arroz, da verdura aqui do mercado Ao produto de maior qualidade, o consumo de alto nível, tudo está acima do nível permitido Tendo como base o Diese, o conjunto dos 12 itens que compõem a cesta básica registrou inflação de 3,81% A alta dos preços de nove produtos contribuiu para isso O tomate, o óleo e o açúcar foram os que mais subiram No caso do tomate, a gente sabe que a sazonalidade dele é bastante expressiva Mas o preço do transporte dele aumentou A gente vê a questão dos combustíveis tiveram aumento Então a questão logística também é afetada Quando as variações semestral e anual são levadas em conta Nota-se que em abril, a alimentação básica ficou mais cara No mês, o trabalhador que ganhou um salário mínimo Desembolsou em média 316 reais apenas com despesas alimentares Tudo aumentou, né? Por causa do governo O governo que está hoje não cumpriu com a palavra Quem votou, votou errado E hoje muita gente está se arrependendo que votou Antes de fazer a pesquisa, a principal dica que a gente dá É para você não comprar mais do que recebe Porque geralmente o endividamento é que causa esse descontrole É para você não comprar mais do que recebe